Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, segunda-feira começou, então vamos passar aqui e dar um cata no que temos aqui no nosso NPC, no Warframe, lembrando gente, que essa semana aqui tem algo diferente, algo a mais aqui, tá disponível aqui, duas formas, é um instante de defesa, é só você vir aqui fazer, é meu, level 15, a 10 a 15, é rapidinho, tá, duas formas prontinhas, aproveita aqui, você tem exatamente uma semana aqui, tem 7 dias, show de bola? Então vamos dar uma passadinha aqui, primeiro vamos lá ver o nosso Tenshin, né, vamos ver o que nosso Tenshin tem de interessante pra nós, vem aqui no Diversos e vamos visitar ele, beleza? Vamos lá visitar nosso Tenshin, e aproveitando, te convidar também, ó, a participar das nossas livezinhas a partir das 8 horas, até as 11 da noite, de segunda a sexta, né, sábado às vezes eu faço quase sempre, né, mas domingo não tem live, domingo não, tá, mas de segunda a sexta, coloco esse horário aí, se você me encontra nas lives, show? E também a gente vai fazer live em outra plataforma também, gente, tem coisa aí vindo aí, tá, ó, vamos conversar aqui com o nosso Tenshin, honra no percurso de aço, lembrando, pra você ter acesso a esses itens, gente, você tem que fazer o que? Fazer todos os planetas, todas as missões, tá, você vai ter que fazer nova guerra, a jornada, né, e a jornada Zayman também, pra ter acesso a esse NPC aqui, e trocar os seus, as suas essências de aços, tá vendo aqui, ó, pelos itens aqui. Ahn, cuva, confesso que é interessante, gente, é que eu tenho bastante cuva aqui, mas eu não vou trocar, mas não é ruim não, viu, são quantas cuvas, 50 mil cuvas, vale a pena, hein, vale a pena, vale a pena. Eu tô com bastante cuva, eu não vou trocar não, tá, aqui, eu sempre pego esse decodificador, quando você tem um riven meio ruimzinho de abrir, você pega ele, tá, gente, usa pra decodificar. E sempre eu deixo 15 aqui, ó, e deixo 15 de cada um desse aqui, esse aqui eu acabo não usando muito, não, show? Bom, ah, cuva, vale a pena, falando de cuva, a gente vai dar um cato aqui, em dois lugares tem cuva também, vamos lá, primeiro vou passar lá em Zayman, né, a gente aproveita, já passa na cuva aqui, já mostra pro pessoal também. E também, gente, ó, você que liberou o aço, não esquece, hein, de fazer esses aletos aqui, ó, tentar a chavinha aqui, ó, você liberou pelos de aço, você vai ter acesso a essa chavinha aqui, então sempre faça isso aqui, ó, é legal, tá vendo, ó, você pega 5, ó, quando você matar o stack vem até mais uma, então, até se você estiver meio fraco, vai fazendo isso aqui, ó, que o pessoal ajuda bastante, show? Vamos aqui, ó, em Zayman, opa, acabei pulando aqui, ó, vamos aqui em Zayman e vamos lá, vamos falar com nossa, aqui, ó, Crisálida, e eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um pouquinho dessa, dessa Zayman na conta, na comércia 10. Eu preciso ter uns arcanes bons aqui, tem um arcanem bom aqui, meu amigo, vale a pena, viu? Gostei do arcanem. Bom, a gente vai falar com a Ionta, vou apertar a ESC aqui, ó, ESC, viagem rápida, vamos falar com a Arquimediana Ionta, tá, aqui, ó, explorar as mercadorias arquimedianas, tá, a gente tem aqui uvas, lembrando, a maneira mais fácil de fazer aqui, pega o Mato Anjo, o Anjo aqui, apertar a ESC aqui, ó, viagem rápida, navegação, faz essa questãozinha aqui, ó, dica de extermínio. Não é ruim isso aqui não, viu? Não precisa fazer no aço não, tá, gente, pode fazer no normal, tá? Beleza? Faz o extermínio aqui, mata o Anjo lá, pega as plumas, porque é essa pluma que ela pega pra trocar, tá? Vem aqui, ó, viagem rápida de novo, Arquimediana, explorar as mercadorias, então você tem que trocar o quê? Ela pede 5 adornos, tá vendo, de pluma? Então você mata o Anjo lá e vai trocando com ela. Se eu não estiver enganado, é a pluma do Anjo, tá, gente? Sempre, às vezes, confundo, mas acho que é isso aí mesmo, show! Agora a gente vai fazer aqui, ó, vamos deixar aqui a Crisálida, vamos lá na Terra, tem dois Rivens, é grátis, rapaz, é só passar lá e você vai trocar fragmentos de Rivens. E tá de boa o fragmento de Riven agora, viu? Que é bastante, ó, eu vou vir aqui na Terra, certo? E tem aqui, ó, Vigia de Ferro, tá? Ou em Idleway, que se tiver inglês na sua conta aí, beleza? Aqui a gente vai do quê? Conforme a gente vai fazer a missãozinha na semana, vai juntando sempre fragmentos de Riven, né? Então quando você mata os Êzimos, você acaba pegando, quando cai, né, fragmentos. Aí com 10 fragmentos de Rivens, você vai conseguir trocar por um Rivens aqui, show! Vamos lá, colocar nosso PC... Opa! Lembrando, se você precisar de um Clã, tá, gente? Precisa de Clã, então entra na nossa Live aí a partir das 18 horas, então, quem for de PC, né? E tem sorteios, tem sorteios diários, tem Clã, tem Discord, aí você vai ser muito bem-vindo, show! E aqui, ó, então a gente tem o quê aqui, gente? Dois Rivens, aleatórios, e também tem cuva. E eu vou acabar pegando essas cuvas sempre, viu, gente? Ó, vamos lá. Pega o Riven, aqui ó, ele usa 10 fragmentos de Rivens por um Riven, tá? É aleatório o Riven, ó. Pistola... É, não é... Agora a pistola não é tão ruim, né, porque vai vir aí mês que vem, né? Vai vir aí dúvide? Quem sabe a gente pega uma pistolinha boa aí. Vamos lá, de novo. Ih, corpo a corpo, show! Aproveita aqui também, ó, e já pega a nossa cuva, tá? Show! Na junta, beleza? Agora o que eu vou fazer aqui, gente, vou aproveitar e vamos ver quais são os cristais que são disponíveis aí. Lembrando que essa missão dos cristais, gente, é importante que só vem uma vez por semana. E esse é bom, viu? Vamos dar uma olhadinha lá. Qual que é a missão, né? Ó, vamos aqui, ó. Nossos cristais. Ó, temos aqui 40% de chance. E o que aconteceu? Tá marcando aqui 40%? É que na semana passada, quando eu fiz a missão, veio um cristal de arconte normal. Então acumula, né? Agora foi pra 40. Aí vai pra 60, se não vir 80, assim vai. Lembrando que cada um tem uma chance, tá, gente? Não adianta você pegar seu amigo lá. Ah, eu tô com 80% de chance, vamos junto. Não, cada um é separado, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui na terra. Então a gente vai fazer o que, ó? A gente vai entrar aqui, ó. Acampamento Peregrino. Só vai liberar isso aqui, gente, se você fizer a jornada Nova Guerra, tá? Beleza? Aí você vai ter acesso a esse NPC. E também, pra falar com o Carl, você vai ter que fazer a jornada Destrutor de Véus. Pra você procurar um pouquinho ali na sua conta lá. Vamos dar uma desvalhadinha aqui. O que temos? Bom, antes de mais nada, no Carl aqui, a gente tem o que, ó? A gente vai pegar as provisões, tá? Imortal, encontrar os trecos. Mata rápido. Não, é fácil, tá, gente? Nada difícil. Não tem nada difícil. Só isso aqui, que é um pouquinho complicado de achar. Mas o resto é de boa. Show? Aí a gente vai pegar as provisões. Pegou as provisões, vai falar com esse NPC aqui, ó. O Tipper. Ver qual que é o que ele tem disponível aqui, ó. Esse aqui é o normalzinho, tá? Me ajuda, ó. Beleza? Vermelhozinho. Fragmento Ambar, Camesinho. Show? Ó, vou gastar 90 de 1,5 que eu tenho. Show? Aí eu vou pegar mais lá depois. Tá vendo? Só que só, meu. E semana só aqui. E na missão de arconte, vou aí qual que é só que tá disponível ali, né? Não sei se vocês viram aquela hora lá. A gente tem o que aqui, ó. Vou disponível o fragmento de Ambar. Tem uma missão de resgate, de boa. Defesa. Ah, defesa é tranquilinho. E aqui é a nossa... Aqui, gente, dá pra fazer tudo com... Eu só fiz com a Titânia, na Cotinha Marcia 10. Eu morri duas vezes. Pra brincar um pouquinho lá, mas... Tava tranquilinho. Aqui eu fiz de boa. Mas aqui, ó. Revenante. É muito bom. Eu adoro fazer reverente com isso aqui. O que mais a pessoa tá jogando também? Chroma. E tá? Então faz com... Um pó binários também. Binários também é bom. Sarin. Tunglum. Tem muita coisa aqui. Falou, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então aqui você vai estar pelo seu cristal. De arconte aqui, ó. Beleza? Aproveita aí que é só uma vez por semana. Tá? E não esquece. Por, né? Por essa sessão, a gente tem aqui duas formas grátis pra você fazer aí. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. E espero você na nossa livezinhas aí. Beleza? Na nossa livezinhas a partir das 18 horas. É só colar ali na Twitch. Quem precisa de clã, temos Discord, tiramos dúvidas. Dá pra jogar junto. E essa semana eu tô abrindo um monte de relíquia voltada. Aproveita aí, meu amigo. Aproveita aí que... Ó, eu tô colocando o Ember pra sorteio. O Sarin. Nosso sorteio só tem personagens que estão no vault. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. E bom final de semana. Bom começo de semana, né? Bom final de semana. Bom começo de semana pra todo mundo aí. E, ah, eu vou fazer uma enquetezinha, gente, de um outro jogo aí. Quem puder opinar aí no vídeo de mais tardezinha, a gente vai fazer uma enquete aí. Aí vocês vão dar uma opinião pra mim. Falou? Até a próxima. Deixa lá aqui no vídeo. Tchau.